Vamos começar os cursos de introdução à pesquisa, nessa semana onde a gente vai discutir alguns conceitos básicos, ou seja, essa primeira semana vai ser um pouquinho mais, como é que a gente pode dizer, baseada em algumas ideias, a gente não vai fechar nada, a gente vai começar a nos aproximar, então essa primeira semana é uma aproximação, eu espero que seja útil, é muito relacionada a pensar no que a gente está fazendo e pensar por que esse curso de introdução à pesquisa e por que ele é necessário e por que algumas orientações básicas a partir de experiências e não simplesmente a adoção de determinadas regras, certo? Então, uma das coisas que a gente, em cada começo, a gente tem algumas perguntas iniciais, né? Essas são algumas das perguntas, que são minhas, você pode ter um rol das suas próprias perguntas, entendeu? Então, essas são algumas perguntas que vão orientar esse curso e a gente começa um curso de introdução à pesquisa com perguntas que elas são abrangentes e que mais do que as respostas são as próprias perguntas, ou seja, as possibilidades que elas abrem, né? E por que isso? Porque a maioria de vocês, a maioria da clientela desse curso é pessoas que vieram do ensino secundário, há algum tempo ou proximamente, e que vão agora para o curso universitário, e muitas vezes não é entendido a ruptura que existe nisso, sabe? A diferença que existe em algumas práticas de ensino e aprendizagem que são predominantes no ensino secundário, quando você chega no curso universitário, você vai estranhar, você vai ficar meio perdido, isso é muito comum, entendeu? Porque mudam-se, são alteradas as exigências, você está em outro contexto, você está em outro figurino, você está em outra situação, tá certo? Então, eu tentei mapear, deixar claro algumas situações, sempre vendo que isso aqui não são fatos, entendeu? São tendências e que é importante a gente se colocar, se situar dentro dessas tendências aí, tá bom? Então, algumas diferenças básicas em ensino secundário e curso universitário, apesar dos progressos nos últimos anos, entendeu? Que tentam aproximar a questão de pesquisa já desde as primeiras séries, entendeu? Mas dentro dessa situação, infelizmente, diagnosticada é um fosso que existe entre pesquisa universitária, pesquisa superior, entendeu? E aprendizagem no ensino secundário, entendeu? Infelizmente, nós temos esse fosso. Muitas das coisas que são produzidas nas universidades não chegam nos cursos de ensino secundário e básico, tá certo? Ou seja, nós temos realmente fosso, dificuldade de comunicação, né? E a formação de professores em cursos universitários é justamente para tentar ultrapassar esse fosso, que esses gargalos aí, entendeu? Ou seja, que na universidade, onde você tem, pelo menos em tese, né, teoricamente, você pressupõe que se está dinamizando o conhecimento, as coisas, as inovações, né, soluções para problemas, e que esses problemas, essas soluções, essas inovações, elas têm reflexo, elas têm um campo de atuação nas mais diversas áreas da sociedade. E quando esses professores que têm acesso a esse material inovador e essas soluções, esse material não chega ao ensino secundário, é porque esses professores não estão chegando a esses professores ou esses professores não estão levando esse material para o ensino secundário ou a estrutura do ensino secundário está tão engessada que faz com que essas inovações, elas sejam descartadas, né? Então, com isso, nós temos a descrição dessa situação que é muito problemática. Tipo, por exemplo, os papéis dos agentes e as ações que são relacionadas dentro da produção de ensino e aprendizagem. Ou seja, no ensino secundário, o papel do professor, ele é muito claro, ele é muito nítido, ele é central, ou seja, é ele que fala e os outros ouvem, né? Na maioria dos casos, tá certo? Os comandos, as informações, os conteúdos, eles são passados por meio do professor, tá certo? E esses conteúdos estão determinados previamente e eles têm pouca alteração, tá certo? Já no caso da universidade, tá certo? O professor, ele não pode impor, porque é impossível ele transmitir um conteúdo já previamente determinado, né? Porque existem várias abordagens. Mais do que o conteúdo, ele vai demonstrar quais são as possibilidades daquele conteúdo ser transmitido. Ou seja, os diversos aspectos dos temas tratados. Ao invés de pegar um tema e tratar de uma determinada maneira só, predominante, tá certo? Mesmo que esse professor tenha formação, ou seja, muito especialista naquele tema, tá certo? Ele, justamente por ser especialista, ele vai ver que aquele mesmo problema, aquela mesma questão, pode ser trabalhada das mais diversas maneiras. Então, ele vai passar mais as abordagens, as diversas maneiras, as perspectivas sobre determinado tema, do que, ok, um conteúdo fechado em si mesmo, tá certo? Outra coisa, ele não se exclui do processo de aprendizagem. Porque como ele vai interagir, como ele vai colocar em discussão o tópico, a questão, o tema, o que vai acontecer? Isso aí vai ser aberto. Ou seja, vai estabelecer um fórum, um diálogo, né? Ou seja, não está fechado. E daí, dependendo do que vai ser feito, ele vai incluir novos elementos, ele vai excluir alguns elementos, tá certo? Ele vai adicionar, ele vai ampliar, ele vai focar em algumas coisas. Então, a aula pode ser mudada. Mesmo ele apresente um programa, entendeu? Que ele tenha algumas propostas, aquele programa é um contrato. Mas a partir do momento que há uma dinâmica das coisas que estão acontecendo, várias coisas podem ser acrescentadas e alteradas, né? Ou seja, a dinâmica de ensino-aprendizagem inclui o professor e os alunos. Ou seja, não há alguém que seja superior a isso. Há uma responsabilidade, há um profissional do ensino que é pago para ocupar determinada situação, mas aquela situação é mais de orientação e de proposição do que meramente de chancela de determinada coisa que deve ser ou não ser. Tá certo? Os estudantes, no ensino secundário, né? Ou seja, ele se prepara para as provas e assimila aquele conteúdo, não é certo? Ou seja, aquele conteúdo é apresentado de uma maneira só, de uma perspectiva só. Ele vai assimilar aquele conteúdo e abordagem exclusiva daquele conteúdo e vai se preparar para as provas. Já no curso universitário, nós temos poucas provas, principalmente nas áreas de humanidades. Ou seja, nós temos mais trabalhos, nós temos discussões, nós temos que o espaço de sala de aula é um ponto que ilumina atividades que vão ser feitas fora da sala de aula. Se o estudante não se prepara para os encontros de sala de aula e se ele pensa que a sala de aula é o único momento ele se abastece de conhecimento, ele está agindo como um aluno do secundário, onde a relação unidirecional professor-aluno é a única atividade ali produtora de conhecimento. Já no curso universitário, existe biblioteca, existem outras fontes, existem outras possibilidades, entendeu? Existem textos que são discutidos e que é impossível aprofundar no encontro e que isso aí vai ser feito pelo aluno. Ou seja, muitas das coisas que são apresentadas, elas são apresentadas inicialmente, são aproximações e quem vai fazer esse aprofundamento vai ser o estudante, está certo? Ou seja, é bem fundamental que dentro de um descentramento do professor, há o quem há mais responsabilidade, há mais ações para o aluno fazer, está certo? As avaliações. Normalmente as avaliações nós temos provas de múltiplas escolhas ou dissertativas que verificam esse conteúdo, verificam que foi passado de uma maneira e é isso que você vai fazer, essa avaliação. Já nos cursos universitários, há um predomínio de trabalhos dissertativos, textos, monografias de fim de curso, trabalhos escritos, que você pega alguns tópicos e você vai juntar a bibliografia, vai ir atrás de outra bibliografia, ou seja, a busca de outras fontes e novas perspectivas, ou seja, a partir de um estímulo a produção de novas possibilidades, é como você jogar uma pedra dentro do rio formando aqueles arcos lá, está certo? aquelas ondinhas. Então realmente é uma outra maneira, entendeu? Então muitas vezes um dos grandes problemas que a gente tem em cursos universitários é que as pessoas continuam pensando como se estivessem no ensino secundário. Em linhas gerais, o que nós temos aí, está certo? O aluno muitas vezes projeta para o professor, quando ele está em um curso universitário, determinadas ações, na verdade é o estudante que deveria fazer, está certo? Porque no ensino secundário, o professor sendo centro de todas as relações de ensino e de aprendizagem, está certo? Há uma passividade, ou seja, não tem muitas coisas a fazer, você não transforma esse conteúdo, você não compreende o contexto de conteúdo. Já como tem no curso universitário, tem um descentramento, entendeu? Tem atos que são irreversíveis, tem atos que só são do aluno, ou seja, não são do professor. Não é o professor que vai ler o texto, não é o professor que vai escrever sobre aquele texto, não é o professor que vai escolher o modo, a posição, a perspectiva que vai ser colocada dentro de um texto sobre um texto, está certo? Então, realmente, são atos intransferíveis. Então, num curso universitário, existe o que a gente chama de atos intransferíveis, são atos que o estudante vai ter que agora se colocar como agente, como sujeito, como detentor dessas ações. Bem, de onde vêm as coisas? Então, esse texto aqui, que muitas vezes eu coloco aqui, é para justamente o quê, hein? Como você vai dar qualidade a essa ação que agora é intransferível, entendeu? Como você vai trabalhar com a produção desse conhecimento que agora é negociado, que não é um conhecimento mais linear, que não é um conhecimento mais unidirecional, um conhecimento monológico, entendeu? Como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai dar peso às suas afirmações? Como que você vai agora pensar, aparentemente, por si mesmo, entendeu? Então, uma das grandes coisas é justamente o superar essa ilusão em si mesmo. Ninguém pensa por si mesmo. Você vai ter que desenvolver os instrumentos para ampliar o seu conhecimento aqui, tá certo? Ou seja, você vai ver, você vai passar por um momento de crise, realmente, quando você entra, existe a crise quando as pessoas entram na universidade, que é justamente o quê, hein? Primeiro, você vê que o mundo é muito maior que a ideia que você tem dele, tá certo? Mas a consciência desse limite vai fazer com que você se abra a diversas possibilidades, tá certo? Ou seja, a primeira coisa que você vai ver é que você antes achava que tudo que você falava era genial, importante, tá certo? Relevante. Você é da universidade. Todas essas coisas podem ser questionadas, as suas afirmações e até o questionamento das suas afirmações. Então, você entra nesse jogo de questionamento e de auto-questionamento, tá certo? Que, no momento, pode ocasionar uma situação desconfortável, tá certo? Mas, depois, você vai ver que essa dinâmica do conhecimento estabelece que, ok, que as pessoas, que a produção do conhecimento, justamente, é essa revisão constante aí, tá certo? Para tanto, é importante a gente pensar no que Bachelard falou dos obstáculos para o conhecimento, tá certo? Então, no livro, A Formação do Científico, ele, vendo como é que as pessoas produzem ciência, produzem conhecimento, entendeu? Ele identificou que existem umas dificuldades para que esse conhecimento seja produzido. Ele identificou vários obstáculos, mas nós só vamos falar de três obstáculos. Primeiro, o primeiro obstáculo é a experiência primeira, ou seja, aquilo que você conhece, aquilo que você já viveu, entendeu? Aquilo que você vivenciou e você vai achar que tudo que vai acontecer depois é extensão disso, entendeu? Ou que aquela experiência primeira é modelo para todas as coisas, tá certo? Por exemplo, num exemplo que a gente pode ver disso aí, é, por exemplo, o seguinte, você planeja uma aula de jogos teatrais com uma turma composta de pessoas de terceira idade, pessoas mais experientes, aí é um sucesso essa aula, aí você pega essa mesma aula e aplica para adolescentes. Aí é um fracasso, ninguém presta atenção. Aí qual é a sua conclusão? Você só deu uma aula na sua vida, você preparou essa única aula, só usou um grupo de teste, aí depois você tem um segundo grupo de teste, tá certo? E você vai ter essa conclusão que o quê? É melhor dar aula para as pessoas experientes que elas são mais abertas a aulas dinâmicas. Mas será que é isso mesmo? Quantas experiências você teve? Quantas vezes você testou aquilo que você propôs, o seu caso, a sua situação, a sua ideia, entendeu? A sua técnica, entendeu? Para que isso fosse. Então, a experiência primeira é isso. Você pega um evento único, entendeu? Ou poucos eventos, e você, por meio daquilo que aconteceu nesses eventos, você acha que todos são iguais, entendeu? Um segundo obstáculo ao conhecimento é o conhecimento geral. Normalmente ele vem por meio da oitiva, ou seja, ouvir dizer, tá certo? E se você for ver essa comunicação oral, onde a gente não controla o que a gente fala e nem controla o que a gente ouve, tá certo? Elas são poucas ideias que vão explicando tudo, tá certo? Por exemplo, você está numa mesa de bar, num boteco, num conhecimento informal, daí você ouve que Shakespeare é o melhor autor de teatro, daí você ouve que o teatro grego inventou todos os teatros, né? E que a arte é vital para a vida, e que tudo é importante, entendeu? Dizer essas afirmações, mas você não discute nada. Aí você encontra uma outra pessoa, ah, você sabia que Shakespeare é o melhor autor de teatro? Você sabia que a arte é vital para a vida? E você vai socializando como um poste, né? Os postes que ficam com esses cabos, esses fios, que vão passando as informações, a eletricidade um para os outros, tá certo? Como aquele caso do telefone sem fio, né? Onde você vai transmitindo as informações e você não controla mais nenhuma informação e as pessoas acham que por elas falarem coisas belas e inteligentes, elas estão produzindo conhecimento. Então esse conhecimento geral, ele é geral porque ele é genérico, ele se aplica a qualquer situação, ele não é testado, ele não é experimentado, ele não é revisto aí, tá certo? Outro problema que nós temos é a questão da linguagem. Ou seja, quando a gente começa a produzir conhecimento, né? Um grande obstáculo é a linguagem, né? Se você quer produzir um conhecimento melhor, você tem que superar o obstáculo. Por exemplo, na experiência primeira, obstáculo sendo a experiência primeira, você tem que ir além da experiência primeira. Você tem que fazer revisões, novos testes, novas experiências. Por exemplo, o conhecimento geral. O conhecimento geral é um obstáculo, porque senão você para. Você para na generalidade, você tem que ir além da generalidade, você tem que começar a se aprofundar, buscar, corrigir, confirmar, ratificar as ideias. E no outro momento, um obstáculo pode ser a linguagem. Às vezes você não tem a linguagem específica para falar da questão que você está querendo discutir. Se você está querendo falar de luz, da iluminação num teatro, por exemplo, essa luz é linda. Mas é linda por quê? Porque a luz foi produzida, tem uma técnica, tem uma disposição de refletores, tem uma combinação de refletores, tem uma relação com sonografia, tem uma relação com as roupas, tem uma relação com o espaço físico, com o figurino. Então tem várias coisas, tem uma questão com a dramaturgia. Aí você começa a ver que existe uma linguagem mais específica para aquilo. Você sai da informalidade, da generalidade, por exemplo. E aqui você tem um texto que eu coloco aqui, depois você vai ler, que está no nosso blog, está na página do curso, nesse encontro aqui, onde você tem uma linguagem mais elaborada sobre determinado assunto. Então, a linguagem pode ser um obstáculo para produzir conhecimento. Se você não tem uma linguagem específica, é um reflexo de um conhecimento específico sobre aquilo que você está falando. Está certo? Nem todas as palavras, nem todas as construções, elas vão falar das mesmas coisas. Está certo? Então não existe uma linguagem geral que fale de todas as coisas. Então realmente você tem que construir um processo de argumentação e um processo de especificação dos seus referentes. Então, por exemplo, vamos dizer um caso genérico, uma árvore do conhecimento, entendeu? Tudo que está relacionado a uma determinada situação. Então você tem aqui alguma coisa relacionada ao teatro, está certo? Só que esse teatro pode ser visto sob o ângulo das histórias, das ideias, conceitos, proposições, estéticas. Você tem, por exemplo, que esse mesmo conhecimento está ligado a tradições artísticas, técnicas, maneiras de fazer, está certo? Esse mesmo conhecimento está dentro de um determinado contexto social. E você tem o quê? Esse mesmo conhecimento cênico, ele é uma ideia, mas no tempo ele tem uma certa materialidade, ele tem uma maneira de ser organizado. E isso vai ser as tecnologias e a informação. Como exemplo disso, por exemplo, vamos dizer que o seu, voltando ao conhecimento cênico, aquilo que você vai querer escorrer sobre, conhecer, se informar, entendeu? É o teatro de formas animadas, vulgo teatro dos bonecos, entendeu? Então, você tem, assim, do ponto de vista da sociedade, você tem o quê, hein? Mas que teatro é? Onde? Que grupo? Em que lugar? Quem é a plateia, entendeu? Aí você já tem o quê, hein? Delimitações. Você sai do geral, você sai da experiência primeira, você sai da linguagem e você vai começar a se especificar. Aí depois, entendeu? Esse mesmo teatro de formas animadas, você tem obras que foram publicadas, discussões e análises de casos concretos, você tem toda uma recepção crítica, conceitual sobre isso aí. Aí depois, esse mesmo teatro de formas animadas, entendeu? Ele tem várias tradições aqui no Brasil, em vários lugares, várias técnicas, várias abordagens, entendeu? Você vai comparar essas técnicas, essas práticas de animação. E esse mesmo teatro de formas animadas, entendeu? Você vai trabalhar que tipo de material foi utilizado na confecção dos bonecos, por exemplo, entendeu? Que vai ser um tipo de tecnologia que vai definir uma outra perspectiva relacionada a esse mesmo objeto. Entendeu? Então, dependendo daquilo que você se direciona, você pode combinar alguma dessas abordagens, entendeu? E você pode se especializar em uma dessas ou várias dessas abordagens aí. Tá? Então, primeiras coisas que são importantes é que nós temos para produzir conhecimento e para conhecer, e sempre fundamental nas relações de ensino e aprendizado, nós temos vários pontos de partida básica. Por exemplo, você pode partir de uma ideia, um aspecto intelectual, alguma coisa que você não pega, entendeu? Você pensa, né? Aí você confronta essa ideia, esse impulso inicial com uma outra coisa, entendeu? E você vai ver que existe uma outra possibilidade. Então, você está se revendo, entendeu? Intelectualmente. Um outro momento é o seguinte, você tem uma vivência, uma experiência marcante, uma coisa que você participou, uma peça que você viu, um grupo que você participou, algum evento. Aí você começa a refletir a partir dessa vivência, e daí você vai ter novas experiências, você não vai ter só uma vivência ou outra experiência, que pode ou não repetir aquilo que aconteceu, entendeu? Então, essas novas experiências que procuram repetir ou não, parte do acontecido. Então, você tem uma vivência marcante, você reflete, mas essa vivência pode ou não vir a acontecer de novo. Então, não significa que a experiência primeira vai ser a experiência final, né? Um outro momento é o seguinte, não é uma coisa que aconteceu com você, mas é uma coisa que você observou. Aí você faz uma reflexão a partir dessa experiência observada, ou seja, né? Você observa alguém e tenta traduzir aquilo pelo pensamento, até organizar um argumento, uma discussão sobre aquilo. e daí o seguinte, aquilo que você extrai dessa experiência observada, ela pode ser aplicada ou não a novas experiências, certo? Ou seja, aquilo que você observou pode valer só para aquela experiência que você observou, como em parte pode ser aplicada para outras, ou não para outras experiências, né? O outro ponto de partida é o seguinte, você tem algumas argumentações, observações registradas no texto que você está lendo, tá certo? Aí você estuda, analisa esses registros textuais e a partir disso você constrói um outro texto, que não necessariamente é a pura extensão dessas coisas que você leu, né? Então, como a gente começa a ver que a formulação de teorias é um processo que tem várias maneiras de começar, tem vários pontos de partida, mas que nunca o ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Você sempre tem, durante o processo, né? Você tem diversificações. O exercício dessa semana, dessa primeira semana, é o seguinte, se a gente começa a ver que as teorias, elas não são, o ponto inicial não é igual ao ponto de chegada, que existem mudanças, alterações, a gente começa a ver que a produção de conhecimento, de teorias, de reflexões, de ideias, de experiências intelectualmente examinadas, entendeu? Elas se aproximam de um processo de construção, né? Então, isso que a gente vai observar hoje, isso que a gente vai ver hoje é como teorias podem ser construídas das maneiras mais estranhas e, ao mesmo tempo, elas possuírem um grau de persuasão incrível, entendeu? E isso é fundamental a gente começar a observar que, fundamentalmente, a produção de conhecimento é um modo de organização, né? E que modos de organização são variados. Então, a gente vai ver como no passado, por exemplo, né? A gente vai trabalhar com o mito de Aristófagos, que está no banquete, o simpósio de Platão, né? Então, a peça é o seguinte, várias pessoas se reúnem, depois de uma festa, né? Elas vão se embriagando e elas vão discutir sobre um tema. São pessoas inteligentes, são pessoas de uma elite, tá certo? E elas vão fazer esse exercício intelectual de discutir sobre um tema que, na verdade, é uma competição. Ou seja, as pessoas estão reunidas ali para falar, para ver quem fala melhor sobre o amor, quem é mais inteligente, quem formula a melhor teoria, quem tem mais conhecimento. Ou seja, é uma disputa entre essas pessoas que são ricas, né? Bem-sucedidas, tá certo? Seriam as pessoas, a elite intelectual da cidade, no caso aí em Atenas, né? No século IV antes de Cristo, entendeu? Elas estão reunidas e a peça é organizada uma série de... É uma competição entre essas pessoas aí, né? E uma dessas pessoas era Stoffens, que é o comediante, né? Que vai fazer um discurso sobre a origem do amor. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos... você vai ler o texto, o texto vai estar disponibilizado na página do curso, né? E depois esse mesmo texto, ele é interpretado num desenho animado e depois numa canção, né? E depois vocês vão escrever sobre essas diversas maneiras de produzir essa teoria, entendeu? E como vocês pensam a partir disso. Os comandos vão estar na página. Ou seja, finalizando, né? Uma coisa que eu gostaria nessa introdução desse curso, tá certo? É que vocês tenham em mente que... A organização do conhecimento é diretamente relacionada a um horizonte criativo. Ou seja, quando a gente trabalha com processo criativo, quando a gente trabalha com processo de pesquisa, essas coisas estão bem aproximadas. E que muitas vezes a pesquisa é vista como um algo fora da criação e a criação fora da pesquisa. Como esse curso é uma introdução à pesquisa dentro de cursos de artes, o exercício dessa primeira semana de você ver um dramaturgo construindo teorias, ideias e argumentações, e a gente fazer isso como um exercício para aproximar teorias, pesquisa e construção de conhecimento, isso é uma maneira de a gente já começar a exercitar isso e não opor, tá certo? Academia e arte. Obrigado.